O Espírito Santo, ele sempre fala com você, no seu coração, ele sempre te dá o direcionamento. Você só não faz por bloqueios que você tem, por medos, receios, várias coisas que te travam. A velocidade que você vai é de acordo com a obediência que você tem. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti